Olha quem chegou aí também, 16 de São João do Paraíso Aquela manobra básica, né? Oh, meu Deus. É, chegando mais um DD da Cometa Esse aí é o Santos Vamos acompanhar nele aqui Santos, Belo Horizonte, 21h30 21h50 Lembrando, esse 21h50 é o horário dele no Tietê, tá, gente? Eu acho que ele deve ter saído de Santos Lá pras... 20h Por aí Ó, o pessoal aqui já é... No gatilho Chegou, já abriu ali Desembolando rápido Carro da vez aí, 17,316 Ó, chegando a mirinha ali também Vamos conferir O Campos 20h15 De... Acho que tá o Campos, hein? De Campos Campos dos Goitacazes É forte Agora temos Don Tijo No SEID Governador Valadares Vamos ver Vamos ver Onde que ele vai Uns 3 horas Onde que ele vai Onde que ele vai Onde que ele vai É o navigating Que ele vai Ali Tem uma lada Daí Ali 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 Onde que ele vai Onde que ele vai É o que ele vai Onde que ele vai Porque ele vai Onde Ele vai De Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É, onde os anfitriões chegaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas, para não perder o registro, temos esse Sampaio de São José dos Campos. Lembrando, tá? Temos uma viagem feita nesse veículo, na linha Rio de Janeiro Santos. Lembrando, mais uma vez, eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, de todos os veículos ou linhas que a gente já viajou, tá bom? É, esse aí é o São Bernardo do Campo, Belo Horizonte, 19,50. Então, se ele tá aqui, então provavelmente o geote da Santa Maria tá pra chegar. Ó, sabe que tô perdendo ali, mas chegou um viação, Sandra. Chegou bem rapidinho, desembarcou e já tá saindo. Vamos ver se a gente consegue ver a linha. Vamos ver se a gente consegue ver a linha. De Congonhas? Parece ser Congonhas. É, solta o carro do Guarapari pra chegar. Enquanto isso, vamos pegar aquele G6. É, vamos ter uma dobradinha. Pegar o G6, esse tá vendo de... Januária. G6. Vai sair aqui agora, depois vai sair o meu G7. G6. 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 Vamos ver como é que vai ser essa manobra. Vamos ver como é que vai ser essa manobra. Tch. 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 Não é? Chegando a sequência de mais bontijo Esse é o G7 São Paulo Agora ali de trás A pilastra acampou Será que vem pra cá? Fui tapeado Aqui ele vem, com certeza 18 horas De espinosa O que é isso, gente? O que é que eles não fazem pra cá? O que é que eu tenho pra cá? O que é que é? Olha, vocês viram essa levantadinha? Olha, vocês viram essa levantadinha? Olha, vocês viram essa levantada? 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 É, até o momento sem nenhum veículo aqui, exceto o Pássaro Verde, acho que ele está parado por problemas mecânicos. É forte. É forte, agora é só aguardar o que tem para vir, né? Agora, agora é só aguardar o que tem para vir, né? Ação Cometa. São Paulo para Belo Horizonte, 22h30. 22h30. Horário fixo dele. Executivo Seminator. Então... Eita, nossa. Se aquele ele entrou naquele buraquinho ali, deu o toco. Vamos lá. É, gente, eu já reparei que, do momento que eu tô aqui, não chegou nenhum carro ali daqueles lados do Espírito Santo. E agora são... vai dar 8 horas. Estranho, hein? Mas, enquanto isso, vamos de Clickboost X. Sai da 23,59. Lembrando, esse carro aí é da Ulti, né? Tá a serviço do aplicativo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.